Deputado que se bancada PLP neha cotuís e a sábado loronronulores intolo fulane e a tuculimadader, representante povo nebaixa e o hospital nacional quase fulanida, tamba sofre mora stranmidar ca diabetes. Matebian Sabino Suárez Gunturno da deputado ativo e a parlamento quinta legislatura. Vice-presidente parlamento nacional Maria Angelina Sarmento informa, parlamento e o partido PLP, inclui a família Matebian, se coordena a tonune pela homenagem IKUS e o parlamento antes a lot. Agora, o parlamento nacional, o partido PLP, se há a coordenação da sua família para atuar o ensaio no processo e que se presta a homenagem na cerimônia funerária. Bele engloba componente roto, nebema, ira interesse que ira ciclo ida atubele contribui para o processo funerário. Tamba deputado Gunturno é um membro deputado ativo do parlamento nacional para a quinta legislatura. Então, a minha possibilidade presta a última homenagem para o parlamento, ira opção loronroa, ira domingo ou segunda-feira. Deputada PLP afirma que o partido Rufamília se há a ruca pedido ida para o presidente da república, no nebeli halot Mateisin, deputado Gunturnian, e a jardim dos heróis Metinaru, também deputado Nensi da Ocregista e a comissão homenagem. O parlamento nacional, o família, não é uma organização de resistência, onde o deputado Guntur pertence a 70, e a possibilidade que o Rufu solicita requerimento ida para a sua excelência presidente da república, e a decreta para o deputado Gunturno, pelo menos o ralo de um funeral, e a jardim dos heróis Metinaru. O desafio idaita a soro agora, mas o deputado Guntur se dá o que registra, e a comissão homenagem. Mas tem uma referência para a presidência, e a sua excelência presidente da república, decreta que a sua fúnebre é a jardim dos heróis Metinaru. Então, a sua referência é a família, tenta, a organização de resistência, inclui o parlamento nacional. Matebian deputado Sabino Soares Guntur, Moris Iabaukau Kilikay, e a loronwalu Fulanzullu, tinan rihun idato siahitunulores em Lima, no hakoto ni a peregrinação, russi kelafen no oan na em Lima. Matebian haknar an hanessan membro parlamento, representa partido Libertação Popular KPLP, no darmos membro ba comissão zigue, nebetrata assunto educação, juventude e cultura no cidadania, ahu iatine an rihunruas sanulores sinwalu, to'o jakoto is. Tuir plano, mate isin lori ba nie residência likisá, perante horas ida urua, ha foinele lorihikas maidili, hatoba ia família matebianian, hija e mutin. Fatima Pereira, Aniceto Leite, GMN